O LITERA NEGRA O capitalismo é foda, tem que acabar o capitalismo, mas vai dar certo e a mão dela vai receber esse livro em casa. Fé. Também quero agradecer ao amigo Gabriel Vitiello pela linda arte que fez, especialmente pra O LITERA NEGRA. E dizer que o seu arroba, como um de todos os artistas que compõem o cenário do nosso canal, vai estar na descrição desse vídeo. A música que vocês estão ouvindo ao fundo se chama O Direito de Ir e Vi, do grupo de rap Lado Ar, lá de São Gonçalo. É uma parceria que eu fiz junto com os amigos do Lado Ar, e na descrição desse vídeo vai ter também o arroba do Lado Ar e o link pra vocês conferirem essa música. E pra vocês acompanharem o trabalho deles e todo mundo que compõe o cenário do LITERA NEGRA. Você também pode ajudar o LITERA NEGRA se inscrevendo no canal, dando joinha nesse vídeo, acionando o sininho pra que você possa estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E também seguindo a gente lá no Instagram e no Twitter pelo arroba LITERA NEGRA, curtindo a nossa página no Facebook. E também compartilhando esse vídeo pro boizinho, pra boizinha, vale também compartilhar no grupo da família. E não esquece de dar o joinha nesse vídeo. Valeu! E finalmente o livro de hoje é esse aqui. Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista. Organizado por Gabriel Landry e Jones Manuel e publicado esse ano pela editora Autonomia Literária. Nessa antologia destacam-se importantes revolucionários, lideranças dos movimentos de libertação nacional e de uma África livre da dominação e exploração imperialista. No último vídeo sobre o livro Meio Sol Amarelo, falei um pouquinho como se deu o assalto ao continente africano pelas principais potências imperialistas. Lá na conferência de Berlim, que aconteceu no finalzinho do século XIX, Amigo Cabral, Agostinho Neto, Tomás Sankara, Calmani Nukuma, Frantz Fanon. São alguns dos intelectuais e revolucionários que aparecem nessa antologia, denunciando todo o processo que é conhecido como partilha do continente africano. E também apontando pra um horizonte onde era necessário ir além das disputas por independência de seus territórios. Era preciso a construção de um novo modelo de sociedade, uma África livre da dominação do homem pelo homem. Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista, é também um enfrentamento direto a alguns mitos. Alguns deles difundidos por parte do movimento negro, onde falam que o marxismo é uma teoria eurocêntrica e também que os comunistas nunca se importaram com a questão racial, além de colocar Marx na categoria de macho branco. Particularmente eu divido a divulgação dessas mentiras em dois grupos, né? Aquela de pessoas que são mal informadas e também aquela de pessoas mal intencionadas. Essas últimas liberais declaradamente anticomunistas e antimarxistas. Alguns até que mandam um beijo de Paris. Todos os autores que compõem essa obra vêm do que é chamado de periferia do mundo. Inclusive, quatro dos oito autores dessa antologia foram assassinados a mando das principais potências imperialistas. Isso por si só já deveria enterrar a mentira sobre o marxismo ser eurocêntrico ou sobre os comunistas nunca terem se importado com a questão racial. Contudo, não podemos deixar de mencionar o Congresso de Baku dos Povos do Oriente, realizado na capital do Azerbaijão em 1920, onde tratou as especificidades da questão colonial e, por consequência, a luta antirracista. E também saíram com o lema Operários e Povos Explorados do Mundo, Unidos. Como também se pudéssemos esquecer toda a atuação dos Panteras Negras, de Angela Davis, do Partido Comunista, nos Estados Unidos, contra o linchamento de negros em praça pública e na luta antirracista. Por sua vez, chamar Marx de um macho branco transita entre falta de informação e aquela baixa desonestidade intelectual. Marx era um judeu no século XVIII, que lida pelos seus contemporâneos como um judeu e não como um branco ou ainda um macho branco. Inclusive, ele era chamado pejorativamente de Mouro pelos seus adversários. Para a gente ter uma ideia, basta a gente colocar a foto de Marx e de Engels lado a lado para a gente observar as diferenças fenotípicas entre os dois e a gente vê que Marx não era exatamente o padrão de um homem branco no século XVIII. Os autores que compõem essa antologia, eles, principalmente armados da teoria revolucionária do marxismo-leninismo, mostram como a união entre a luta anticolonial, a luta nacional e a luta socialista formaram o grande megazord que, do meio de Jesus, veio a chamar de a grande revolução anticolonial mundial. Essa foi a principal arma dos povos africanos contra a dominação imperialista do século XV. E para encerrar, eu gostaria de ler o que um dos organizadores, Jones Manuel, que é professor de História, mestre de serviço social e também um dos maiores bolchefites brasileiros, isso precisa ser dito aqui, escreveu sobre Tomás Sankara. Nascido em 1949 e assassinado em 1987, foi o último grande líder revolucionário da Revolução Africana no século XX. Foi um popular capitão e o primeiro-ministro quando o país ainda se chamava República do Alto Volta. Marxista-leninista afirmava conduzir uma revolução democrática e popular, com as tarefas de erradicar a corrupção, a luta contra a degradação ambiental, libertação das mulheres, foi proibida a mutilação genital feminina, casamentos forçados e poligamia e aumentar o acesso à educação e cuidados de saúde, campanha de alfabetização e vacinação em massa de crianças e acesso à água potável e ao saneamento básico. Foi chamado de Che Guevara da África. No primeiro aniversário da Revolução que o havia levado ao poder, aprovou a alteração da bandeira, do hino e do nome de República do Alto Volta para Burkina Faso, que significa, aproximadamente, terra das pessoas íntegras. E ainda o que o próprio Tomás Sankara, o homem que amava as mulheres, escreveu sobre o papel da revolução e a emancipação feminina. O peso das tradições seculares da nossa sociedade faz das mulheres bestas de carga. Todas as pragas da sociedade neocolonial, a mulher sofre duplamente. Primeiro, ela conhece os mesmos sofrimentos que o homem. Em segundo lugar, padece por parte dos homens de outros sofrimentos. Nossa revolução é do interesse de todos os oprimidos, todos aqueles que são explorados na sociedade atual. Ela é, portanto, do interesse das mulheres. Porque a base de sua dominação pelos homens é encontrada no sistema de organização da vida política e econômica da sociedade. A revolução, ao mudar a ordem social que oprime a mulher, cria as condições para sua verdadeira emancipação. As mulheres e os homens de nossa sociedade são vítimas da opressão e dominação imperialista. É por isso que estão travando o mesmo combate. A revolução e a libertação das mulheres andam de mãos dadas. E não é um ato de caridade ou impulso de humanismo falar da emancipação das mulheres. Essa é uma necessidade fundamental para o triunfo da revolução. As mulheres carregam a outra metade do sangue. Criar uma nova mentalidade entre mulheres que lhes permita assumir o destino do país ao lado dos homens é uma das tarefas primordiais da revolução. O mesmo vale para a transformação a ser feita nas atitudes dos homens em relação às mulheres. A verdadeira emancipação da mulher é aquela que responsabiliza a mulher, que associa as atividades produtivas e aos vários combates com os quais o povo se confronta. A verdadeira emancipação da mulher é aquela que força o respeito e a consideração do homem. A emancipação, assim como a liberdade, não se concede. É conquistada. E cabe às próprias mulheres avançar suas reivindicações e mobilizarem-se para realizá-las. Você já deve ter notado que esse negro maravilhoso que aparece na capa de livro é o próprio Tomás Sancara. E eu queria também deixar na descrição desse vídeo um link para o documentário Tomás Sancara e naquele dia mataram a felicidade do italiano Silvestro Montanaro. Vale muito a pena vocês conferirem. Inclusive para vocês entenderem o motivo de eu ter chamado ele de O Homem Que Amava As Mulheres. Manda falar para o Baco Uxu do Blues que eles não temem outro Barack Obama. Na verdade, eles temem e tremem só de imaginar um outro Tomás Sancara, um outro Frans Fanon, um outro Amilka Cabral. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Menos Wakanda e mais de evolução africana. Como o Tupo.